Oi gente, Momento Manaus, segunda edição desta terça-feira está começando. A quarta etapa do programa Requalifica continua com o recapiamento de quase seis quilômetros da avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste. As ações no trecho, que dá acesso ao bairro Colônia Antônio Leixo, começaram há três semanas e estão em fase de finalização, com término previsto para a próxima quinta-feira. O drive-thru solidário, que já arrecadou mais de três toneladas em alimentos, centenas de roupas, calçados, itens de higiene pessoal e inúmeros equipamentos de proteção individual, através da campanha Manaus Solidária, muda de localização a partir de amanhã. O ponto de coleta, que antes funcionava no estacionamento da prefeitura, passa a funcionar no hall de entrada do auditório Isabel Vitória de Matos Pereira, do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, no bairro Compensa, de nove a uma da tarde, de segunda a sexta-feira. E o clima junino tomou conta do espaço provisório instalado no Centro de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida. Aproximadamente 250 pessoas em situação de rua participaram da programação especial, que teve o objetivo de levar lazer e descontração para os usuários do serviço. Outras notícias sobre a nossa cidade, você encontra no portal da prefeitura e também nas nossas redes sociais. Voltamos amanhã com o Momento Manaus, primeira edição. Até lá!